O próprio senhor irá à sua frente e estará com você Ele nunca o deixará, nunca o abandonará Não tenha medo, não desanime MD Clã MD Clã Só no Tremelique Sonta pesadão, pai convoca todo Fé em Deus em primeiro lugar Ter todo o esforço de um treino pra poder recompensar Para tudo, todos olham também Para tudo, todos olham também Morena me encanta, cabelo balançando Eu faço dança, entro nessa dança Ela dança, eu danço Ela dança, eu danço Dançando nesse som Sente a liberdade, energia positiva E um tanto de humildade MD Clã Do Gueto para o Mundo 2019, século XXI E aqui está mais um Mais um preto Que luta, trabalha e estuda Mesmo assim ainda escuta Vozes dizendo que nunca ganhará a disputa Fala que é do Gueto que vive com a mente suja Mas não deve conhecer Quem realmente é aquele ser Quem realmente é aquele ser Humildade, caráter Coisas que na sociedade deveria ter Mas fazer o que, nessa sociedade hipócrita Que não pode ver o preto vencer Mas está tudo errado Eles estão enganados Porque aqui estou e não estou sendo manipulado Eu olho para o lado Eu olho para o lado e vejo uma brecha Por onde só passa aquele que presta Que faz a vida se tornar uma festa Quando cheguei no sertão Foi muito discriminado Olhares de desprezo para tudo que é lado O que eu fiz O que eu fiz Além de ter ficado indignado Foi mostrar que um preto consegue ser respeitado Mesmo tendo o estilo todo largado Alternativo e tatuado Eu não deixo de ser quem sou por dentro Pelo que você vê por fora Os alargadores A cor da pele As tatuagens não interferem Quem eu fui até agora É, conquistei a cidade Conquistei a cidade Mostrando o que Mostrando quem realmente sou de verdade Com muita humildade Coração cheio de bondade Hoje ando os quatro cantos da cidade Com toda a minha simplicidade MD-clã Do gueto Para o mundo Felizmente esse é o Brasil Se inscrevam no canal O que é o Brasil Obrigado.